Cara, é impressionante a quantidade de coisas que você já fez nesses 28 anos. Mas nunca fez bem feito, né? Acho que aí tá aí. Acho que esse é o segredo. Será? Como é que você consegue fazer tanta coisa? É só fazer mal feito. Brincadeira. É, eu acho que eu sou muito sortudo, graças a Deus. Muita sorte, muito abençoado. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Então, eu acho que quando você se mete numas loucuras, aí vem coisa boa. Com quantos anos que você começou no audiovisual ainda? O audiovisual foi com 14 anos. 14. Caramba. 14 ou 13, agora eu não lembro direito. É a minha primeira participação, assim, audiovisual. Audiovisual, que eu fiz alguma coisa que foi gravada pra mídia, televisão, cinema. Na época, a gente ainda não tinha o costume de produzir coisas pra internet, por mais que já existisse. E foi aos 13, 14 anos e a minha primeira participação no audiovisual foi num programa chamado Linha Direta. Você lembra? Na TV Globo. Lembra? Lembra? Ah, é. Você tem... Rafa tem 20 anos, né? Tenho 20. Eu tava nascido? Tava. Tava? É bem pequenininho. Eu não assistia Globo, então. Já tinha. Como nisso, eu acho que você devia ter uns... Oito anos. Oito anos. Tipo, em torno de oito anos. E aí, Rafa? Que oito ou seis anos agora. Agora não há grande diferença, né? Desculpa. É que eu tô tentando fazer conta. Eu tinha 14 ou 13. Aí você devia ter... Entre seis ou oito anos. É a vida que não é de exata, né? Não, não sou. Então, Rafa, era um programa muito louco, que era um programa que servia como uma espécie de programa policial, só que com dramaturgia, porque ele encenava, simulava o crime que o foragido tinha cometido e, no final, mostrava a cara do foragido. Real. Real. Só eram crimes reais. Nada de ficção. Era diferente. Dramaturgia é quando você encena alguma coisa. Tinha a simulação, né? É, a simulação. Nesse caso, a simulação é porque você tá tentando ser o mais fiel possível. Então, não tem ficção em cima disso. Não tem dramaturgia, não tem nada de drama. É simulação. Você tá simulando justamente o que aconteceu. E, nesse caso, o episódio que eu participei, eu era filho da vítima e, ao mesmo tempo, filho do assassino. Confuso, né? Mas é que é o que mais acontece no Brasil, infelizmente. Era o marido que matou a mãe, escondeu o corpo e ninguém descobria onde a mãe tava. Ele se fez desentendido até um certo tempo e, depois, quando encontraram o corpo, foi ao mesmo tempo que ele sumiu. E ele tava foragido naquela época e a gente fez a simulação desse crime com a dramaturgia, com eu fazendo o filho dele. Aí tinha minha irmã, Daniela Guaraná, que, inclusive, saudade dela, é uma querida atriz de Daniela Guaraná. A gente vinha pra caramba. E os outros atores também que participavam. E era muito comum você participar de algum programa como esse na TV, assim, ser a sua porta de entrada. Porque era um programa que, toda semana, ele precisava de novos atores, novas participações. E aí chegou uma vez que me chamaram direto. Você fez com 14, é isso? 13, 14 anos. 13, 14. E você já era ator? Eu comecei a estudar teatro com 9 anos. E aí, na mesma sala, estávamos eu, Thales Ferreira, se eu não me engano, com certeza absoluta, Rafael Gannin, Giovanna Carloni, Isabela Carloni. Tô tentando lembrar outros grandes atores. A Malu Rodrigues, que hoje eu acho que é um dos maiores nomes do cenário musical, de teatro musical do Brasil, a gente começou junto. Ela já tinha, ih, ela tinha começado bem antes do que a gente, mas a gente chegou a fazer aula juntos na Companhia Nacional de Atores, que a gente começou. E ali eu comecei a ter o meu primeiro contato com o teatro, até fazer o meu primeiro espetáculo. Aí sim, o primeiro trabalho que eu fiz foi com 12 anos no espetáculo Teatro das Virtudes, que ficou em cartaz durante dois anos, quase dois anos, ou dois anos exatos, no Oi Futuro, no Rio de Janeiro, que era um antigo museu do telefone, da Telemar, algo desse nível. E aí a Telemar, acho que ela foi comprada pela Oi, a Oi acabou adquirindo e transformando aquele museu no Oi Futuro, que era muito legal. E nós estreamos essa compra da Oi, pela Telemar, do espaço, com o espetáculo infantil Teatro das Virtudes, que era dirigido pela Sura Bertschewski, com a direção do Cícero Raul também, assistência de direção do Cícero Raul, textos da Sura adaptados do livro, que é o Livro das Virtudes, que é um livro, antigamente ele era mais famoso, hoje em dia acho que poucas pessoas devam conhecer. Mas foi sucesso? Foi, cara, foi um certo sucesso, assim, para o momento, foi muito sucesso. Era um teatro pequeno, acho que cabiam 150 pessoas, 110, no mesmo teatro em que o Marcelo Tais, olha que loucura minha vida, o Marcelo Tais, eu não sei se ele estreou ou reestreou o espetáculo O Mundo Segundo Ernesto Varela. Foi um espetáculo muito gostoso, era um espetáculo em que o Marcelo Tais encarnava o personagem Ernesto Varela, o personagem que ele criou lá na década de 70, 80, e ele contava os maiores feitos, os maiores perrengues pelos quais ele já passou, e era uma peça que misturava telão com vídeos, e ele atuando. Era muito gostoso. Mas daí até você encontrar com o Tais teve um longo caminho. Um hiato, teve um hiato, mas naquele momento ali, eu lembro quando eu passava pelo camarim do Tais e vi ele, eram três pessoas no elenco, se não me engano, eram duas atrizes que servem como eram moças, uma brincadeira assim, o próprio Marcelo Tais e mais um outro ator que também tinha um personagem ali secundário, mas que era importante. E quando eu passei por ele a primeira vez, eu falei, você é o professor Tibúrcio? Ele falou, sim. E a gente ficou, eu acho que eu cheguei a tirar foto com ele, eu tinha 12 anos, sem saber que sete anos depois eu trabalharia com ele no CQC. Então isso é muito louco. Você contou pra ele? Contei, contei. Eu acho que eu cheguei a contar com o Marcelo Tais. Ele falou, você não lembra de mim, mas... Será que eu contei? Eu acho que eu contei sim. Eu acho que eu contei. Acho que eu contei. Acho que sim. Cara, boníssima pergunta agora. Agora eu não sei, sabe? Eu não tenho a imagem precisa na minha cabeça do eu chegando nele e contando, sabe? Pô, faz o corte e manda pro Tais. É, por favor, faz o corte e manda pro Tais. Caso eu não tenha contado, tá aqui. A gente já se conheceu antes do CQC. Eu acho que eu contei, acho que ele lembrou. Acho que foi, inclusive, acho que eu contei no dia da despedida dele. Foi no ano de 2014. Acho que foi o último programa ao vivo. Ele tava se despedindo. E acho que eu contei. Falei, olha, eu tô muito feliz porque eu tô te reencontrando. Porque você fez uma peça, né? O mundo, o Brasil, segundo Ernesto Varela. Não lembro agora se era o mundo ou o Brasil. Mas eu sei que era alguma coisa, segundo Ernesto Varela. E ele tinha um momento que ele abria pra perguntas na plateia. Você podia escrever num papelzinho, ele respondia. Era muito legal, muito bacana. Eu souge seu vale. Eu sou a cada vez. Eu sou o Brasil. Obrigado.